Aê, alguém aí se lembra de mim? Pronto, lá vem o reclamal. Não, quero reclamar não. Só tô sentindo falta da época em que eu trabalhava mais. Apoiado, o Mindinho tem razão. As coisas vão meio devagar pra gente hoje em dia. Como assim? Só eu aqui posso reclamar de pouco trabalho. Você tá com saudade de quê, Mindinho? Pô, das fitas cassettes, de quando eu ficava ali, girando, girando. Eu tô com o companheiro Mindinho. Também tenho saudade de escrever e sentir aquela pressão gostosa no meu corpo. Hoje me restou a teca de espaço. Lembra daquela época, indicador? Nós estávamos sempre juntos. Agora você... Você o quê? Sinceramente eu não posso reclamar. Claro, agora você e o médio não se desgrudam do tal do mouse. E do tal de screen? Mostra a aliança aí. Ih, sobrou pra mim. Tava aqui lembrando de quando eu ficava ali, girando no telefone. Ih, eu voltava. Ia de novo. Agora é o indicador que mais trabalha. Mas você também é o polegar? É, polegar. Você tá reclamando de barriga cheia. Pergunta pro polegar quem é que trabalha mais nos controles de videogame. Tá bom, tá bom. Vocês ganharam. Eu não posso reclamar. Mas o Mindinho... Ih, polegar. Tá tranquilo. Minha preocupação agora é a próxima sessão de fotos. Aliás, se eu fosse você, eu aprontava rapidinho, hein? Música 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 Obrigado.